Pois não, deputado Alessandro Molombo? Eu me esqueci de fazer uma menção aos colegas. Eu gostaria de pedir, vir agora também o deputado Henrico fazendo o seu pronunciamento, ele que é o líder do PV, do Partido Verde. Eu gostaria de dividir com os colegas um artigo que foi publicado de minha autoria hoje na Folha de São Paulo, chamado Um Novo Normal. Eu gostaria de dividir porque é um pouco da visão que tenho para o Brasil pós-pandemia, se ele servir de alguma maneira como estímulo à reflexão sobre o nosso futuro comum. Eu vou ficar muito feliz. Aqueles que se interessarem, eu gostaria que lessem e estou disposto a depois debater as ideias. Obrigado, presidente.